curiosidade para vocês. Vamos ver se vai dar para focalizar. Está vendo ali? O rapaz está vendendo repolho e couve-flor. E ele está puxando por um jegue chamado burro. Carnabit é couve-flor, coromba é repolho. E as campas de Barriã-Rey. E as campas de Barriã-Rey. Música Aqui se mistura o antigo com o novo, o moderno com o atrasado. Música Curiosidades do Egito. Não sei se vocês estão percebendo, na sacada, pro lado de fora o pessoal pendura as roupas. Isso é normal aqui, tá gente? Música Isso porque eu moro num bairro bom, próximo à praia, há um toque-toque. Aí ia mostrar pra vocês, mas ele passou. Aqui tem muito toque-toque. Tem carros modernos, carros antigos. Música Não sei se deu pra vocês virem. Eu vou mostrar um detalhe pra vocês, uma curiosidade. Vamos ver se eu acho aqui um que dê pra ver melhor. Tem mulheres que são proibidas de descer pra rua e fazer compras, porque alguns homens muçulmanos não deixam. Tem que ser tudo fechado. Ó, eu vou mostrar pra vocês. É tipo uma sacola. Eu não tenho zoom aqui, tá? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. A senhora ali saiu, mas ela entrou. É, eu pensei que ela ia jogar pra baixo. Ela sempre faz isso. O marido dela não deixa ela sair. Ó, tá vendo ali? Onde tá aquelas roupas penduradas ali, uma cesta? É um tipo de um elevador, não sei como é que eu posso explicar pra vocês. As mulheres jogam, lá até lá embaixo, põe o dinheiro, o homem do repolho, o que tiver passando, vendendo na rua, coloca dentro da cesta e as mulheres puxam. Eu queria mostrar um pra vocês. Vamos ver se alguma vai fazer compra. Ó, não tem nenhuma fazendo compra hoje. É que o pessoal está dormindo aí. Mas mais tarde, quando passar um outro carro, eu vou mostrar como é que elas fazem. Vocês vão amar. Espero que eu tenha dado alguma explicação pra vocês como é que funciona aqui. Queria tanto pegar alguém comprando. Fica pra próxima.